Eu convido você para reconhecer a sua zona de conforto, para que você possa expandir essa zona. Daí a importância de você reconhecer também os seus limites, para que você possa também expandir esses limites. No entanto, tanto a expansão da sua zona de conforto, como a expansão dos seus limites, ele requer uma congruência consigo, uma coerência com a sua autenticidade. E requer também o reconhecimento da expansão dos seus limites, reconhecendo o limite do outro, dos outros. Ou seja, nós nos expandimos, mas nós não invadimos o espaço. Nós nem invadimos o nosso espaço interior naquilo que não conecta a nossa sabedoria, a nossa identidade, como nós respeitamos o espaço do outro, a sua sabedoria, a sua identidade. Dessa forma, nós extrapolamos os nossos limites, respeitando os limites do outro.